Bom dia! Sem nos precipitarmos, raramente será sábia a decisão tomada às pressas. Talvez seja a única possível, mas não será necessariamente a melhor. Boa será a decisão que tomarmos depois de deixarmos que as coisas clareiem. Podemos ter visto o que não aconteceu. Podemos ouvir o que não foi dito. Errados decidimos. Depois colhemos os resultados. Precisamos de tempo para avaliar adequadamente as coisas. Nossos olhos precisam de tempo para enxergar no meio da penumbra. Nossos ouvidos precisam de tempo para decodificar o som que lhes chega. Nossa razão precisa de tempo para processar as informações que recebeu. Quando nos precipitamos, podemos acertar. Ótimo! No entanto, o mais comum é que erremos. Toda decisão precisa de um coração generoso e de uma razão atenta. Pode ser que, por um tempo, a razão precise frear o coração. Pode ser que, em outras vezes, o coração aqueça a razão, o que manterá o sentimento e a inteligência como parceiros necessariamente inseparáveis. Quando a parceria entre a paixão e a reflexão é respeitosa, avaliamos melhor, decidimos bem, sem precipitação, sem procrastinação. O conselho bíblico serve muito para esses momentos. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Mas o que facilmente pede a calma faz um elogio à loucura. Eu li o provérbio 14, 29, e assim lhe desejo um bom dia aqui para você do Israel Belo de Azevedo.